Terminou com confrontos a manifestação em Roma contra a exigência de um passaporte Covid-19 para trabalhar em Itália. A polícia usou canhões de água e gás lacrimogénio para travar uma marcha que seguia a caminho do gabinete do primeiro-ministro no Palácio de Chigi. Os manifestantes tentaram também arrombar a sede da Confederação Sindical que aceitou a exigência do governo italiano. A partir da próxima sexta-feira é obrigatório apresentar o chamado Passo Verde em todas as empresas, públicas ou privadas, as multas são pesadas para patrões e trabalhadores. Os funcionários públicos arriscam mesmo ficar suspensos. O documento atesta que o portador já levou pelo menos uma dose da vacina Covid-19, recuperou do vírus nos últimos seis meses ou testou negativo nas últimas 48 horas. Os opositores do Passo Verde dizem que se trata de um desrespeito às liberdades individuais, têm sido apoiados por grupos neofascistas de extrema-direita, acusados de terem incitado à violência na manifestação de Roma.